Deus é o Deus das coisas improváveis, né? Se você tivesse, nós, eu e você, tá bom? Estamos num campo de batalha, de repente chega um cara de 2,90 metros, ou seja, quase 3 metros, o aro de basquete tem 3,5 metros. Um cara de 2,90, rapaz, um ganhador de UFC, octógono, um cara, um animal, uma rocha fera igual o Pedro Riso, cara grande, forte, e aí de repente chega um cara para desafiar ele, maluco, desse tamanhozinho, magrinho, Deus é o Deus das coisas improváveis. Se eu estou ali parado com um amigo e o amigo fala para mim assim, Pedrão, você aposta em quem? Eu ia responder, eu não aposto porque sou crente, mas eu ia fazer. Ele ia dizer assim, rapaz, só, vou dizer uma coisa para você, eu aqui coloco aqui as minhas fichas no grandão, né? É óbvio, o cara 2,90 metros, guerreiro experiente, absolutamente armado, nenhum garoto desprovido de arma, espada, faca, armadura, capacete, tão somente com uma funda na mão. E o grande lance é que a galera estava morrendo de medo, né? Porque Golias era um cara que tinha um histórico fabuloso, era um cara que desafiou durante 40 dias todo o exército e ninguém quis, e chega Davi e fala para o rei Saúl assim, meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu, eu vou lutar com ele. Ô garoto abusado, né? Tão pequenininho, mas ele falou, ninguém precisa ter medo não, porque eu vou lutar. O pessoal olhou para o cara e disse, aí querido, mas qual é o teu histórico? Qual é o teu currículo? O currículo dele era a presença de Deus. Ele quando vai para o campo de batalha, e a Bíblia diz que ele foi correndo para o campo de batalha, ele não foi naquela meio temeroso, não. A Bíblia vai dizer isso, mas ele correu para o campo de batalha. E ele chega para Golias e diz, aí querido, você pode ser lutador experiente, mas hoje o Senhor entregará você na minha mão. Deus é o Deus das causas e das coisas improváveis. Basta você crer e colocar a sua vida nas mãos dele, e permitir que ele realize a obra em você e através de você. Galera, obrigado aí, se inscreve no canal do Pense, compartilha também, né? Deixa de ser miserável. Compartilha com a galera e dê um joinha também.